E aí rapaziada, Geração Gamer de volta com mais um vídeo para o canal e dessa vez iniciando uma série no nosso lendário Bomba Pet 100% atualizado. Eu não sei se vocês conhecem, é um modo bem exclusivo, se chama modo internacional, mas aqui a gente chama de rumo à Copa do Mundo. Vamos entrar nesse modo imersivo pra caramba, onde você disputa as eliminatórias da Copa do Mundo e pode chegar à Copa do Mundo, que é o grande objetivo de todos, conquistar essa taça e zerar esse modo de jogo. A gente tem um detalhe, a cada jogo de eliminatória você pode convocar uma seleção diferente do jeito que você quiser. O tipo, leva o Bento agora, depois não leva mais, leva o Neymar nessa, se jogar mal na próxima você nem convoca o cara. Literalmente somos os treinadores e ao mesmo tempo os jogadores, porque a gente controla o time inteiro, assim como na Master League. Vamos lá então pra essa série, se vocês curtirem, a gente vai dar uma sequência bem maneira com ela, então já deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram. Seleção Brasileira que eu convoquei tem o Bento, Militão, Beraldo, Danilo, Wendel, João Gomes, Bruno Guimarães, Andréas Pereira, Rodrigo, Hendrick, Vini Jr., o Ederson, Marquinhos, Ian Couto, Alisson, Sávio, Neymar Jr., Rafinha e é isso aí. Estamos jogando aqui no Bombapete mais atualizado, quem tiver dúvidas ali, primeiro link tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado, desde PS3, PS4, PS5 e PC. Vale muito a pena e qualquer dúvida você me chama lá no Instagram. Rapaziada, na minha visão, o melhor time do Brasil tá nessa formação de 4-3-3. O sistema aqui de convocação e de jogos é literalmente idêntico ao real. A gente vai começar diante da Argentina, são jogos de ida e volta e caso a gente fique entre os quatro primeiros, vamos aí pra Copa do Mundo. Olha só, e se a gente ficar em quinto, a gente vai pra uma disputa de mata-mata, repescagem, assim como na vida real, contra o campeão da Oceania. Aí, vale lembrar que a gente vai jogar no nível mais difícil de 5 estrelas. Vamos lá, hein? Autoriza o árbitro, bola rolando rumo à Copa de 2026. Mais uma vez jogando esse modo extremamente divertido do Bombapete. Tapa ali, Bruno Guimarães antecipa, bola pro Neymar, não chega. A Argentina desce e de novo o Colosselso. Biancouto consegue recuperar, vamos botar o Brasil pro ataque. Vini Malvadeza, adiantou ela no Hendrick. Ah, o Hendrick. O passe que eu mandei pro Rodrigo. Bola pelo alto, tentamos tirar, voltou pra Argentina. Batida pro gol, defesaça do Bento. E vai sobrando ainda com a Argentina. Bola cruzada, passou também. Biancouto vai pegar, vamos tentar meter o contra-ataque Brasa. É agora, bola pro Raio. Rodrigo acelerou, segura o homem. Segura o homem, não pega, não pega. Rodrigueira vai pra dentro deles. Fintou no talentinho. Ajeitou, trouxe de frente aí pro Neymar. Neymar Júnior. Defesaça do Emiliano Martínez. O Brasil quase mete 1x0. Jogada individual ali, boa demais, né? Tanto do Rodrigo quanto do Neymar. Fim do primeiro tempo, 1x0. 0x0, aliás, né? Primeiro jogo aqui na Argentina. Olha só a face do Vini Júnior, véi. E a nossa nova camisa. Bonita pra caramba. Biancouto adianta ela no Rodrigo. Traz ela pro Bruno Guimarães. Vai Brasil, vai Brasil. Vamos puxar pro meio, Neymar Júnior. Ajeitou no Hendrick, botou na frente e bateu. E o goleirão salvou. O primeiro do Brasil aí na Copa do Mundo, nas eliminatórias. Não passa, hein, cara? Vou bater essa bola mais curta. Encostou ali comigo o Ian Couto. Traz, olha pro meio. Bola no Hendrick. Nossa! Comi o cara no drible, mano. Metiu um rapa ali, falta e cartão amarelo pro Paredes. Daqui o Neymar não perde, rapaziada. Vamos meter muita curva. Vai no capricho, Neymar. Neymar! Brasil! No Brasil! Neymar Júnior! O primeiro da seleção nas eliminatórias da Copa América. Não, da Copa do Mundo. Eliminatórias Sul-Americanas. Neymar Júnior! Uma batida perfeita, cheia de veneno. Sem chance pro goleiro. Vamos ver como a Argentina vai tentar se comportar após tomar 1x0, hein. Provavelmente os caras vão adiantar as linhas ali. A gente pode ter algum espaço pro contra-ataque na velocidade do Vini, do Hendrick e do Rodrigo. Mas a Argentina tá na frente. O Hendrick marcando. Chega ali no Carbone. Cruzamento perigoso. Dominou o Julian Alvarez! Isolou. Aí o Militão. Botou o Ian Couto pra correr. Puxar no meio. Trabalha no João Gomes. Esperou essa no pé. Brincadeira, né, cara? Vai, João. Errar de novo. Tira mal. O Brasil tá dando sopa ali pra Argentina. Vai! Boa noite! Ajeitou pro Carbone. Lo Celso. De novo com ele. Bruno Guimarães! Não tira. E o Carbone quase, hein. Será que vai dar mais um ataque pro Braza? Aqui o Ender. Acionou o Vini. Tabelou, ficou caído. Levou vantagem. Malvadeza. Vamos, Braza. Vamos, Braza. Ajeita. Vini pro Neymar. Limpou mais um. Botou na frente pra fazer um golaço. Na trave. Rodrigo! No rebote. É gol! Do Brasil! Rodrigo! Se liga na batida do Ney. Bola na trave. No rebote o Rodrigo não desperdiça. Brasil 2x0. E fim de papo. A gente começa muito bem. Obrigado às eliminatórias pra Copa de 2026. Com 2x0 em plena Argentina. Massacre, velho. Isso é um massacre. Ganhar da Argentina fora de casa já é complicado. E com 2 de diferença tá bom demais. E o maneiro desse modo, rapaziada, é que sempre se mostra o melhor em campo. E dá uma ligada. Todas as estatísticas possíveis do Neymar. Onde ele mais atuou. Onde ele mais chutou. Deu passe e tudo. Cara, o craque do jogo. E agora temos a convocação. Todo jogo pode trocar. Mas o Brasil tá bem, né? Eu vou manter essa mesma convocação ali. E tentar entrosar esses caras. Só vou corrigir os números. Vou deixar certinho, né? Vou deixar a 3 aqui pro Militão. E a 4 pro Beraldo. Pra ficar tudo na ordem. Jankoto vai com a 2. O Wendel mesmo a 6. João Gomes eu vou dar. Número 5 pro João. Pro Bruno Guimarães eu vou dar. Número 8. E o Brasil fazendo agora a sua estreia no seu país, né? Segunda rodada. O jogo é no Brasil. É no Maracanã. E olha como tá lindo, véi. E a seleção peruana aqui parece que tá errada, né? Obviamente tá. Tá com o uniforme verde. E a classificação ali também. Das eliminatórias. Primeiro jogo apenas. A seleção peruana tá mais pra seleção boliviana com esse verde. Mas esquece e bora pra cima. Aqui o Vini já limpou na primeira. Bateu pro gol. Espalma o goleiro. Deu pra ver que a defesa deles é horrorosa. Se o goleiro continuar fazendo milagre, vai ficar bom pra eles. Mas se vacilar, a gente pode tentar uma goleada. Ganhou o Brasa. Militão pro Rodrigo. Vai, Rayu. Vai, Rayu. Vai, Rayu. Vai, Rayu. Adiantou mais um pouquinho. Ajeitou. Botou pro Hendrik. Vai girar sobre a marcação. Limpou. Bateu e o goleiro danado. Cara, a gente conseguiu girar sobre o zagueirão ali, ó. Na agilidade do Hendrik. Bruno Guimarães. Vamos, Brasil. Hendrik. Girou pro Rodrigo. Olha o Rayu batendo pro gol. É Cássia. É gol do Brasil de Rodrigo. O Rayu tava ali, ó. Pra girar e solta a bomba de perna à direita. Tô achando que tem clima pra goleada. Não é nada, hein. Juiz tá deixando escanteio pro Peru. Bola cruzada. Tirou em cima da linha. Os caras jogam, hein. Os caras também vão pra frente. E o Brasil pode ter esse contra-ataque. Hendrik pro Malvadeza. Vini Júnior. Segura o homem. Acelerou a linha de fundo. Vai, garoto. Rolou pra trás. Vamos, Ney. Tenta tomar essa posse, Ney. Isso, garoto. Vai, Neyzinho. Ajeita ela pro Hendrik. Passou o Vini Júnior. Pode solta. Bum! Aí ela vai pra fora. Mais bela jogada. Lembrando que a gente tá jogando no Bombapeste Play Mix. E tá aqui. Aí o Peru desce de novo. Cruzamento. Vamos tirando. Só vai, mano. Só vai, time. De pé em pé. Neyzinho. Já olhou o Vini. Vai pra cima deles. Vini limpou. Ah! O cara matou o nosso ataque. Vamos bater essa curta e tá de muito longe. Bruno Guimarães pro Ney. Pode chegar. Ajeitou. Trouxe pro meio o Rodrigo. Ainda com ele. Botou na frente. Eita, Bruno. É gol do Brasil. E o gol de Rodrigo. Seleção Brasileira vai amassando o Peru barra a Bolívia com essa camisa. Vamos. João Gomes tomou a frente. Rolou ela pro Wendel. Brasil tenta a velocidade máxima aqui. Tem bola pro Ney. Neymar no Hendrick. Ajeita a Celessa. Vamos. Neyzinho. Bate pro gol. Tentei buscar o ângulo. Entendeu? Bruno Guimarães. Celessa Brazuca. Bola no Rodrigo. Vai pra cima deles. Raio pintou. Ajeitou. Bateu. Voltou no Hendrick. Ainda com camisa 9. Tenta girar. Rola no Rodrigo. Vai carimbar que é top. Ajeitou. Bateu. O Neymar tirou. Mais um negócio de Vini Júnior. É gol do Brasil. Gol de Vini Malvadeza. Pegando o rebote desse chute. Na verdade parece que não pegou no Neymar não. É pegado no jogador peruano. E bora Brasa. Tá aí o Rodrigo. Tá aí o Neymar. Vai pra dentro deles. Neyzinho. Ajeitou. Bateu. Voltou. De novo. Que isso? Dois chutes de canhota do Ney. Primeiro na defesa. Segundo. Raspando a trave. Rodrigo vai tentar experimentar ela direta pro goleiro. Defendeu. Rodrigo Góes quer porque quer o hat-trick. É bola pro Brasa. Vamos bater lá com o Xeno Vini. Malvadeza. Ajeitou no Neymar. O Hendrik quer o seu primeiro gol aí na Celesta nessas eliminatórias. Tá tentando giro. Girou igual piorra. Ganhou. Rolou no Rodrigo. Ah. Ave Maria. Podemos ter mais um ataque se o juiz for gente boa. E ele é. Ele vai deixar esse ataque. Hendrik pro Rodrigo. Quero o hat-trick. Vai levar a bola pra casa. Fintou. Ajeitou. Bateu. Defendeu. E vai acabar ou não. Vai deixar mais um ataque. Juizão é gente boa. É parceiro nosso. Vamos Vini. Ajeita. Toca no Wendel. Agora pra bater. Preferiu no Bruno Guimarães. Ajeitou pro Neymar. Não cara. Vai Neyzinho. Tem bola ainda. O jogo não acaba. O Neymar. Enfeita. Limpa. Bonito. Rolou pro Rodrigo. Agora sim. Que isso de novo mano. O goleiro pega pra caramba. E o jogo não acaba. Bola aqui no ataque. Eles não terminam no bombapete. Hendrik. Ajeitou no Rodrigo. Finalmente. Brasil. E o Let's Street. É gol do Brasil. Gol de Rodrigo Góes. Cara, quantas a gente bateu. Esse goleiro pegou hein. Dessa vez eu bati mais alto. Aí não deu pra ele. A gente amassa a seleção peruana barra boliviana pelo uniforme. E eleito. Não tinha como ser diferente. O melhor em campo com os três gols. E tá aí mano. O Brasil, Paraguai e Chile venceram as três. As duas primeiras partidas estão na liderança. A gente tá em primeiro pelo saldo de gols de seis. E por enquanto. Os quatro primeiros vão direto pra Copa do Mundo. O quinto vai pra repescagem. E é nesse esquema. A Argentina perdeu as duas primeiras hein. Sei não hein. Será que teremos a Argentina fora da Copa? Na artilharia tá o Rodrigo aí com quatro gols. Vamos ter um paraguaio com três, um boliviano, dois bolivianos hein. Marcelo Moreno jogou muito tempo aí pelo Cruzeiro. É brasileiro naturalizado. E nas assistências o melhor tá sendo o Neymar ao lado de outros jogadores. Mano, se vocês querem a continuação dessa série vai ser épica demais. Lembrando que é aquele chaveamento ó. Passou aqui das eliminatórias. Vai pra Copa do Mundo. E é literalmente uma série. É um modo exclusivo aí do nosso querido Bomba Pet. Tamo junto sempre. Primeiro link na descrição. Tem uma lista completa com os melhores pets e option files do mercado. Tem pra PS3, PS4, PS5 e PC. E qualquer dúvida você pode me chamar lá no Instagram. Tamo junto rapaziada. E até a próxima. E até a próxima.